Olá, meus amores! Boa noite, gente! Gente, mais um vídeo, né? Vamos começar um videozinho pequeno, né? Aqui para o nosso canal, tá bom? Hoje eu quero falar para vocês, né? E eu passei o dia assim querendo gravar um videozinho, mas aí eu não tive muito tempo, gente. Eu passei o dia muito ocupada, né? E não deu tempo eu gravar. Aí eu... Agora à noite eu fui para a igreja, né? Cheguei da igreja, aí eu falei, pensei comigo, né? Eu vou gravar um videozinho para o canal, porque faz dia que a gente não grava. Então, aí eu resolvi, tá? Gravar esse vídeo agora. Façando bem que o tripé mais está perto, tá, gente? Aí eu resolvi, né? Gravar um videozinho aqui para o canal, tá? Eu quero falar para vocês, né? Que eu estou feliz, graças a Deus, né? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, quero agradecer a essa família, né? Que eu tenho agora, né? Esse canal é uma família, gente, que eu tenho, tá? Quero agradecer a todos, todos, todos mesmo, aqueles que estão entrando agora, gente. Eu estou vendo, assim, né? Que as pessoas estão entrando no canal, assim, né? Me dando aquela força. Então, eu quero agradecer muito mesmo, todos, né? Aqueles que já estavam, aqueles que estão entrando, que Deus possa estar abençoando cada um, tá? De uma forma toda bem especial mesmo, viu, gente? É, eu tô, nesse momento, né? Eu tô sozinha, tô sozinha aqui, já é um pouco tarde, né? Já é onze e dez e eu tô aqui só porque o meu esposo tá viajando. Ele foi, ele foi ver a mãezinha dele, né? Já tem mais de oito dias que ele viajou, mais de dez dias, né? Que ele viajou pra lá e ele vai chegar amanhã, tá? Ele vai chegar amanhã, então eu tô só. Eu cuido de uma criança, da Esther, mas aí a mãe dela no sábado pega ela, tá? E só traz na segunda. E aí eu tô só. Ah, ele tava aqui, mas o esposo e o Emanuel também foram embora, né? Foram lá pra casa deles, pra lá. Aí eu fiquei, né, gente, sozinha, fiquei pensando, gente, eu vou gravar um vídeo assim aqui pro canal, né? Só mesmo pra não deixar passar em branco, né? E quero agradecer a Deus, gente, por Deus estar no controle de tudo, tá? Eu quero falar pra vocês nessa noite também, né? Que eu tô aqui pedindo adeus, né? Pelo Lourenço, tá, gente? O Lourenço, vocês sabem já a história do Lourenço, né? Meu netinho, aquele meu netinho que eu falei pra vocês nesse dia atrás, eu fiz um vídeo falando pra vocês que ele tinha ido pra BH, né? Então, ele, os pais dele estão em BH com ele e aí os médicos falaram que o Lourenço vai ter que fazer alguma cirurgia, tá? A cirurgia dele vai ser feita quarta-feira, quarta-feira agora. Então, eu tô pedindo que os meus, os meus, minha família, né? Minha família do YouTube que possa tá implorando a Deus pela vida do Lourenço, né? Pela cirurgia que ocorra tudo bem, que Deus possa nos dar vitória, né? Aquela criança. Gente, ele é um bebê de seis meses, tá? E aí ele vai ter que fazer cirurgia no Rins. Então, eu quero que Deus possa estar ali, naquele lugar, né? Naquele hospital. O anjo do Senhor possa estar ali, naquele hospital, naquele momento, né? Pra dar força pros pais dele, gente, porque eu sei que não é fácil. Eu, como vó, eu já chorei muito depois que meu filho falou que ele vai ter que passar por essa cirurgia, tá? Eu já chorei, já implorei, já pedi ao Senhor, pra o Senhor dar força, pra o Senhor ajudar, que possa dar tudo certo, tá? Então, eu quero que vocês me ajudem, tá? com palavras, em oração, pedindo a Deus pela vida do Lourenço, tá, gente? É um bebê de seis meses, como eu já falei, tá? E eu quero que o Senhor dê vitória e quero falar pra vocês que quando o Lourenço sair dessa, nós todos, né, gente, sair dessa, eu vou dar uma tarde de louvor, de agradecimento a Deus pela vida do Lourenço, que eu creio que o Senhor vai nos dar vitória, tá? E a minha forma, gente, assim que eu acho melhor de agradecer a Deus, é uma tarde de louvor, tá? Porque, é, uma tarde de louvor é a mesma coisa quase do culto, tá? É, só muda o nome, mas é quase a mesma coisa de um culto, tá? Então, eu quero falar que Deus vai nos dar vitória e eu vou dar mais uma tarde de louvor para a honra e a glória do Senhor aqui em casa, que eu sei que Deus vai ajudar, que o Lourenço vai sair dessa, é, com vida, né, e saúde, Deus vai abençoar aquele pequeno, tá? Que eu amo tanto, gente, gente, eu amo tanto meus netos, muito, muito, muito mesmo, vocês não estão pra imaginar o tanto que eu amo meus netos, eu não sei por que que eu sou desse jeito, ó, eu não sei, eu não queria ser tão assim apegada com os meus netos, como eu sou, tá? Mas eu sou muito apegada, eu gosto muito dos meus netos, ó, eu tenho neto mesmo, eu tenho a Ayla, é minha neta, neta filha, tá? A Ayla, foi minha primeira neta filha, segundo o Vinícius, Hudson Vinícius, é filho da Odeanes, tá? É um menino muito, muito bom, menino, eu amo de coração, tá? Depois, a Xelri, Xelri Slane, que é filha do Odeanes, tá? Vocês quase não viram falando na Xelri Slane, gente, porque ela mora fora também, tá? Mas eu amo igualmente os outros, tá? Ela é irmã da Valentina, né? Depois da Xelri Slane, vem a Valentina, tá? Que vocês já sabem a história da Valentina, tá? Gosto demais da minha neta também, amo, amo de coração. Vem a Sara Lohane, gosto demais da Sara, a Sara é aquela moreninha que de vez em quando aparece nos meus vídeos, tá? Aquela moreninha do cabelinho cacheadinho, tá? É a Sara. Então, e agora o Lorenzo, tá? É o Lorenzo Gabriel, tá, gente? Esses são os meus netos, tá? E também os meus bisnetos, que eu amo, amo todos de coração, que um é o Emanuel, como você já sabe, o outro, a outra é a Nicole, que é minha bisneta, que é filha da Tainara, que é filha da Regiane, da minha filha adotiva, tá? A Nicole, depois a Sofia, é uma menina muito bonita a Sofia, muito linda, linda a Sofia. Depois da Sofia vem a Maitê, esses são os meus bisnetos, tá? E agora vai vir outra, agora em fevereiro vai vir outra, né? Eu esqueci o nome, né? Vai vir outra. Então, eu amo de coração meus netos, meus bisnetos, tá? Eu amo de coração, Deus sabe da minha sinceridade, tá, gente? Não é, eu não é, eu não tô falando mentira, eu tô falando é verdade. Deus conhece a minha sinceridade, Deus conhece o tanto que eu amo meus netos, tá? E meus bisnetos. Então, aí eu tô aqui pedindo a vocês que me ajudem, tá? Pra que nós podemos junto contar com a Vitória, sabe, né? Quando o Lorenzo chegar, a gente vai, eu vou fazer um vídeo mostrando tudo, tá bom? Pra vocês, agradecendo a todos que vão nos ajudar, tá bom? E eu vou terminar meu vídeo por aqui, né? Nesta noite, como eu já falei pra vocês, eu tô aqui sozinha, né? Aqui no meu quarto, né? Aqui na minha cama, tô sentada aqui, né? E eu quero terminar meu vídeo, tá? Bem pequeno mesmo. E agradecer todos os meus inscritos. Gente, eu não peguei o nome das minhas inscritos, meus inscritos que sempre me pedem um abraço. Eu esqueci de pegar o nome, tá? Mas, nesse vídeo, não vou falar o nome, nome por nome, porque eu esqueci de pegar. E às vezes a gente esquece, é muita gente, tá? Mas eu quero agradecer a todos, a todos, a todos mesmo, tá? Todos, de uma forma toda especial, né? Nesta noite, que Deus possa estar cobrindo todos com o seu manto sagrado, tá? Abençoa do todo, dando aquilo que você mais deseja, o que vocês mais desejam nas vidas de vocês, tá? E nesta noite, né? Um abraço da Fran de Jesus. Que vocês se sintam abraçados por mim, gente, tá bom? Gente, eu me sinto tão feliz que eu não tenho palavras. Eu tô, assim, sem palavras nesta noite, tá? De tão feliz que eu me sinto. Eu tô ouvindo que vocês estão assistindo meus vídeos, tá? Estão assistindo. E eu sei que eu vou chegar lá no meu objetivo, tá bom? Um abraço grande a todos, como eu já falei, né? Um beijo e até o próximo, se Deus quiser. Tchau!